Salmo 10 Por que te conservas ao longe, Senhor? Por que te escondestes em tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam eles apanhados nas ciladas e maquinaram. Pois o ímpio gloria-se no desejo do seu coração e o que é dado à rapina despreza e maldiz o Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca. Todos os pensamentos são, não há Deus. Os caminhos são sempre prósperos. Os teus juízos estão acima dele e fora da sua vista. Quanto a todos os seus adversários, ele os trata com desprezo. Diz em seu coração, não sereis abalado. Nunca me verei na adversidade. E na sua boca está cheia de precauções. De enganos e de opressão, embaixo da tua língua, a malícia e a iniquidade. Põe-se emboscada nas aldeias. E em lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão de espreita ao desamparado. Qual o leão do seu corvil? Ele está emboscado no lugar oculto. Está de emboscada para apanhar o pobre. Apanha, colhendo na sua feite. Abaixa-se, curva-se. Assim, os desamparados lhe caem nas fortes garras. Diz ele em seu coração. Deus se esqueceu e cobriu seu rosto. Nunca fará isso. Levante, ó Senhor, ó Deus, levante a tua mão. Não esqueça dos necessitados. O que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração, Tu não requisitarás, inquirirás. Tu veste, porque atentais para o trabalho. E em fardo, para que tomares na mão, Atifo, desamparo, se entrega. E tu és amparo do ópão. Quebra-te o braço do ímpio e malvado. Espadrilha a sua maldade, Até que descubra de tudo. O Senhor é rei para sempre e eternamente. Da sua terra, permanecerá as nações. Tu, Senhor, ouvirás o desejo dos mansos. Confortará o seu coração. Inclinará o teu ouvido, Para fazer justiça ao alvo e ao oprimido. A fim que o homem, Que a terra, Que a terra, Não mais, Espírito e Error. O Senhor confia, Pois, Me diz, Foge para o monte, Como um pássaro. Pois, Que os ímpios armarão o arco. Porém, A sua flecha, Não na corda, Para que atirem, As ocultas, Aos retos de coração. Quantos fundamentos são destruídos, Que podem fazer o justo. O Senhor está no meu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. E nos seus olhos, Contemplam as suas palpades. Provam os filhos do homem. O Senhor prova o justo e o ímpio. A sua alma odia, Ao que ama a violência. Sobre os ímpios, Fará chover brasas de fogo e enxofre. O vento abrasador, Será a porção do seu corpo. Porque o Senhor é justo, E ele ama a justiça. Os retos, Pois verão o seu rosto. Salva-nos, Senhor. Pois não existe mais, Mais piedoso. Os fiéis, Desapareceram diante do espírito do homem. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Fala com lábios, Lisonjidos, E coração dobro. Corte, ó Senhor, Todos os lábios, Lisonjidos, E uma língua que fala, Soberbamente, Os que dizem, Como a nossa língua, Prevaleceremos os nossos lábios, A nós pertence, A quem sobre nós, É o Senhor. Por causa da opressão dos pobres, E do gemido dos necessitados, Levanta-me, E agora, Diz o Senhor, Porém, Em segurança, A quem por ela, Suspira. As palavras do Senhor, São puras, Como prata refinada, Numa fornalha de parque, Purifica sete vezes. Guardai-vos, Ó Senhor, Desta geração, Perpedeimos para sempre. Os ímpios andam, Por toda parte, Quanto na Vileza, Vileza, Se exalta entre os filhos do homem. Vileza, Vileza, Veima para sempre. Vileza,